Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com um recado da minha cigana do oriente pra vocês aí de casa, o que a cigana tem a dizer pra vocês, um conselho, um recado da espiritualidade Então, antes da gente começar, solta a vinheta Bom gente, então vamos começar, eu vou pedir pra vocês escolherem um número de 1 ao 3 que eu vou começar embaralhando as cartas, o número escolhido vai ser justamente o número que vai dar a previsão pra vocês do que a cigana do oriente tem a dizer pra vocês, então vamos lá, se concentrem Bom, então vamos lá, número 1, número 2 e número 3 Vamos ver então o que a cigana tem a dizer pra vocês de número 1 A carta da fortuna A carta da fortuna, a cigana vem dizendo a vocês que é momento de vocês focarem bastante na parte financeira É momento, por agora, de vocês estarem focando na parte financeira de vocês e profissional Pra que você comece a ter o seu reconhecimento financeiro dentro daquilo que você ainda não conquistou e não usufruiu Porque a carta da fortuna, ela está marcando que por agora, se você não focar no financeiro, todo o dinheiro que você ganha, você vai gastar Aonde o dinheiro não vai ter sobra, aonde o dinheiro não vai ter renda Então, o mais aconselhável nesse momento é poupar a sua vida financeira E poupar também um pouco a sua vida pessoal, ser mais privativo, até mesmo nas redes sociais Não poste tudo o que você vive, porque isso pode acabar atraindo muito a inveja pra sua vida Tá bom? E agora, o número 2, vamos ver o que a cigana tem a dizer Aqui me deu a carta, a cigana Vem falando justamente que você tem mediunidade Então, é pra você cuidar muito do seu lado espiritual Você vai ter muitas mensagens através de sonhos, através de intuição, de javuz A carta da cigana fala pra você focar mais em você, colocar você mais como prioridade na sua vida Porque muitas das vezes, você não vai se colocar como prioridade Às vezes, você vai fazer muito pelas pessoas e pouco por você mesma Então, é essencial que você se coloque como prioridade Pra que as coisas na sua vida possam sair mais do lugar E assim, então, você possa melhorar cada vez mais a sua vida Subindo assim, degrau por degrau, dentro daquilo que você realmente deseja se sentir bem E agora, o número 3, vamos ver o que a cigana tem a dizer Aqui me deu o obstáculo Fala que a sua vida tem alguns caminhos fechados, viu? Infelizmente, você pode sofrer algumas dificuldades financeiras e profissionais Então, cigana já tá pedindo pra vocês saberem poupar tudo aquilo que tá bom Financeiro tá bom? Priorize, guarde, poupe dinheiro Amoroso tá bom? Poupe esse relacionamento Viver no cada momento Mas, realmente, vocês vão ter que ter bastante cautela Porque a carta do obstáculo fala sobre isso Aquilo que tá bom, priorize Aquilo que tá ruim, busque melhorar Porque a sua vida pode dar uma certa paralisada Nesses próximos meses e até por agora Então, é essencial que vocês priorizem mais essa parte que tá te incomodando Pra que você possa conseguir construir mudanças em cima disso E conseguir modificar e resolver tudo que tá se passando Tá bom? É um vídeo muito curto Porém, se você quiser uma consulta completa comigo É só você entrar em contato comigo na descrição do vídeo Não esqueça de se inscrever no meu canal Ativar as notificações E curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram E até o próximo vídeo E ativar as notificações 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 E ativar as notificações